A Polícia Civil continua as investigações da morte de pai e filho em Mosqueiro. A suspeita é de latrocínio, roubo seguido de morte. O empresário, de Ananindeu, a Paulo Sérgio Reis Borges, e o filho, Luiz Matheus Silva Borges, foram mortos a tiros na passagem Perpétuo Socorro, próximo à estrada do Curuará, no bairro do Distrito Industrial Mosqueiro. O crime foi na última sexta-feira e, de acordo com testemunhas, um grupo de criminosos invadiu a casa onde a família estava e fez vários disparos. Os suspeitos ainda não foram identificados. Informações que ajudem a polícia podem ser passadas pelo Disque Denúncia. O número é 181.